É, eu sou assim, eu não entrego não. Com a graça de Deus eu não bebo, eu não fumo, mas não posso. Quem sou eu para julgar os outros? Eu não posso. Eu posso fazer aquilo que Deus põe na minha mente, né? Fazer a minha parte e ajudar os irmãos. Como nós fazemos aqui na Casa de Passagem. Muita gente que só aponta dedo, né? É, só aponta dedo e fala, não, aqui, olha ele lá. Não é assim. Tem que ajudar, mas ajudar com dignidade. Fazer o máximo, mas aqui nós fazemos o máximo. Tem coisa que não tem aqui, o do irmão Daniel sai atrás, corre, mas consegue. Eu converso com várias pessoas, são muitos fatores que contribuem. E às vezes a gente conversa com pessoa, assim como o senhor passou por isso, e de repente não tem força para lidar com a situação, acaba encontrando no álcool. É onde muito se entrega a cachaça por causa disso, né? A pessoa não fica, vai falar com um, é maltratado. Vai falar com outro, é maltratado. A pessoa fala, ninguém quer me ajudar. Aí ele se entrega mesmo. Mas é que eu sempre falo para os irmãos aqui, não, irmão, não baixa a cabeça, não se desespere. Porque se você baixar a cabeça é pior. Você vai morrer na cachaça, quando eu nasci já tinha isso. Por que que eu vou ficar com ela agora? Sendo que eu vou ser prejudicado. O prejudicado sou eu, não é o botequeiro, não. Não é quem vende, não é o alambiqueiro. O prejudicado é eu. Deixa eu fazer uma pergunta. Aquela pessoa que chega, que tem muito jovem que está me assistindo, muito adolescente que está me assistindo, que aquele amigo que chega assim e fala, ó, toma aí. Não, esse não é seu amigo. Esse não é meu amigo. A mulher fala mesmo que dentro de casa, e o Cidela bebe. Fica assim, ó, você quer ser amigo do cara, não dá pinga para ele, não. Eu mesmo já falei em casa. Tem uns que quando ele está bebendo, eu não vou. Não desfeita dele. Porque eu sei que o meu problema está ali. Entendi. Então eu já não vou. Entendi. Então você diria para o jovem, afasta disso. Afasta disso, falei assim. Esse é até o mal. É o mal caminho. Quantos jovens não tem ainda de 14, 15 anos e está desperdiçado? Isso tem muitos. O pai não dá conta mais. O pai não dá conta. Ele já se entregou. Entendeu? Já acha que sabe tudo. Já acha que sabe tudo, que é dono do mundo, né? Não é assim. Não sabe nada. Não sabe nada. A vida é... Eu saí da casa de casa de pai, tinha 23 anos. Porque eu mexia com padaria na capital de São Paulo. Eu falei para o meu pai, eu vou conhecer o mundo. Já que o senhor não quer deixar eu trabalhar em padaria, que lá em São Paulo é perigoso. Acordava de madrugada. Acordava de madrugada, você pensava que o nosso cara entrava lá dentro, estava te roubando, você estava trabalhando. Ué. Eu falei, um dia eu falei para ele, por que você não vai roubar o patrão, rapaz? Eu levei, foi uma coronhada na cabeça e fiquei desmaiado no banheiro. Entendeu? Aí o que o meu próprio pai que me falou? A melhor escola do homem é o mundo. O mundo ensina. O mundo é pai e mãe. Se prestar, vive. Se não prestar, morre. Seu pai estava certo, Carlos? Eu concordo com ele. A melhor escola do homem é o mundo. Ele tem que saber. Se ele não dá valor para o pai e a mãe, deixa cair aqui no mundão. Porque eu conheço Mato Grosso do Sul de ponta a ponta, conheço Minas Gerais, mas trabalhando com necessidade. Fui cachaceiro. Onde? Eu tinha que levar minha pinga para tudo que canto. Mas nunca mexeu nada comigo, graças a Deus. Nunca mexi em coisa aeia. Patrão, deixar dinheiro de pagamento dos funcionários era eu que fazia. Nunca mexi em coisa errada. De jeito nenhum. A coisa errada que eu fiz foi tomar minha pinga. Hoje dando testemunho aqui, gente. Meu amigo Carlos. Casado, tem família. Ama Juína. Tem ajudado muitas pessoas que passam por aqui. Eu tirei aqui na Juína que não tinha documento. Ele não tinha documento. Hoje tem documento. Hoje, como diz aí, é o seu Carlos. É, tem que ir de ar na cidade, vou confiado. E posso pagar. Fica com Deus, Carlos. Fico, amém. Fico, amém. Fico, amém. Fico, amém, meu amigo Carlos. Aqui, hein, da Casa de Passagem Resgate. Dá um joinha lá, Carlos. Fechar a matéria aqui. Direto da Casa de Passagem, é do Valdo Ferreira. Aqui está aqui. Aqui está aqui. amém. Aqui está aqui. Amém.